Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou o Pado Abastos e vou ensinar para vocês esse desenho aí. Vou ensinar o passo a passo de uma caveira mexicana. A galera aí me pediu... É isso aí. Esse aí é o material que eu vou usar nesse vídeo. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo a relação do material que eu vou estar usando. Vou fazer uma ponta no meu lápis aqui. Vou ensinar para vocês bem simples o passo a passo de uma maneira bem fácil. É só seguir com calma que vocês vão conseguir fazer esse desenho. Valeu, galera? Primeiro passo. Estou pegando essa folha. Essa folha é um papel ofício, tamanho A4. Eu fiz uma dobra ali no meio. Quem acompanha, quem acompanhou lá atrás aquele vídeo ensinando a fazer o lobo, a aranha, que eu fiz nesse estilo espelhado, o leão. Eu vou fazer a mesma coisa, valeu? Vamos lá. Na parte de cima aqui, já estou fazendo aquela parte de cima. O coco dela ali. A cabeça, a parte de cima. É fácil. Só fazer essa... É tipo um círculo aqui. Não vou completar. Quem quiser completar, pode completar. Aqui, galera, é aquela parte ali como se fosse a bochecha. O maxilar. O maxilar ali da caveira. Olha como é fácil. Só fazer isso aí. Vou fazer essa parte aqui. E vou fazer a parte de baixo. Vindo daqui. Vou fazer aqui como se... O queixo. É a parte ali do maxilar e o queixo. Vou puxar aqui e fechei. Lembrando aí que estou mandando salve aí para a galera que pediu lá no último vídeo. Quem não receber salve nesse vídeo aí, não precisa ficar chateado, ficar com raiva de mim. É só deixar aí no comentário. Quero um salve para o da Baixa. Que eu vou mandar para vocês. Valeu, galera. Vamos lá. Fiz essa parte. Ela já está praticamente pronta. Olha como é fácil. Está praticamente pronta. Vou dar só uma acertada aqui. Eu fiz esse lado. Agora vou virar a folha. E vou riscar aqui por trás. Lembrando que tem que riscar de uma maneira que não aperta muito. Para não rasgar o papel. Coloca uma pressão que dê para transferir o lápis, o grafite para o outro lado. Bem simples. Terminando aqui. Passando essa parte. Isso aqui é o primeiro passo. Para a gente fazer ali o modelo da caveira. Agora, vou passar aqui. Estou passando por onde saiu ali o grafite, o lápis. Vou fechar aqui a parte de baixo. Beleza. Está praticamente pronta. Olha aí que legal. Agora nós vamos começar a fazer por dentro dela. Muito simples. Parece ser difícil, mas não é. Aqui, galera. Deixa eu medir aqui mais ou menos. Vou fazer esse risco. Esse aqui é o risco da boca. Ali entre os dentes. Vou começar. Vou fazer um aqui. Olha como é fácil. Vou fazer o segundo. O terceiro. E vou fechar aqui. Esse aqui é maior. Está vendo? Esses dois aqui. O do meio são maiores. E o da ponta lá são menores. Esse aqui é quase todos do mesmo tamanho. Tudo do mesmo tamanho. Estou bem assim. Estou tentando fazer bem parecido. Vou fazer o mesmo processo. Para ficar igualzinho, idêntico, o outro lado. Olha como é fácil. A gente vira. E agora, vou fazer a mesma coisa agora. Agora eu vou riscar. Só dou uma acertada ali. Olha aqui. Aqui pareceu. Para vocês não está parecendo muito bem. Mas você fazendo em casa vai dar certo. Lembrando, esse lápis aí é um lápis HB. Você pode usar esse lápis aí que a gente leva para o colégio. Agora, galera, vou começar a enfeitar. Vou fazer uma bolinha aqui. E aqui vai ser uma florzinha. Lembrando, essa caveira mexicana é bem colorida. Ela é bem fantasiada. Tem flores, diamantes. Você pode fazer o que você achar legal. O que você conseguir fazer. O que você já consegue fazer. Tem muita gente aí que vai seguir no canal. Que já sabe fazer o diamante. Você pode fazer o diamante no lugar da flor que eu vou fazer lá em cima. Ou do coração. Eu vou fazer um coração. Depois a gente vai fazer outros. Aqui, galera. Estou fazendo os corações. Aqui, ó. Fiz um menor. Um médio, né? E um médio também. Eu fiz um maior no meio. Agora, ó. Vou riscar aqui. Só aquela parte do arabesco que eu fiz. Fiz um arabesco ali, ó. Aqueles tracinhos ali depois da flor ali. Aquilo ali chama arabesco. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Aqui, ó. Ó, o arabesco. Está vendo? Para ficar bem igual. Beleza. Olha como é fácil. Uma voltinha para cima e outra para baixo. Virando. E aqui os corações, ó. O tamanho do outro. Vai ficar mais ou menos o tamanho do outro. Olha que legal. Beleza? Olha como é fácil. Agora, aqui, ó. Vou começar a fazer o... Aqui eu vou fazer o nariz dele. O nariz é um coração de cabeça para baixo. Aqui eu não vou nem espelhar, não. Olha que legal. Como é fácil, né? Eu vou apagar essa parte do Dante aqui. E essa parte, ela ficou um pouco... Ela ficou pequena. E aqui, ó. Tem que ser bem grande, ó. Esses dois aqui, ó. A gente vai fazer eles maiores. Esse aqui médio, né? E os outros eu vou deixar no mesmo tamanho. Olha lá. Como eu fui fazendo... Olha como eu fui fazendo ele diminuindo. Está vendo? Olha que legal. Melhorou. É isso aí. Agora, vamos fazer um bigode, ó. Nossa caveira vai ter um bigode. Olha que massa. O pessoal aí que se amarra em tatuagem. Muita gente pedindo, né? A galera aí gosta da caveira mexicana. A galera se amarrou. Postei lá no meu Instagram. A galera se amarrou. Postei também no último vídeo, né? Só coloquei um pouquinho... Um pedacinho lá das fotos lá. Uma parte, né? Das fotos lá para a galera ver. É isso aí. Agora, vamos fazer o olho. O olho, como é fácil, ó. É um círculo. Eu estou fazendo mais ou menos aqui, ó. Fazer com calma para ficar legal. Ó, fiz ele. Vou acertar ele mais um pouquinho. Estou acertando bem aqui, ó. E para ficar igual, depois eu vou espelhar. Agora, ó. Fiz uma bolinha. E vou fazer uma flor. Olha como essa flor é fácil. As pétalas são como se fossem corações, ó. Olha lá. Sem o bico. O coraçãozinho sem o bico. Olha lá. Fiz a flor. Aqui vou fazer uma bolinha no meio. Que vai ser o olho, né? Olha lá. Que legal. Agora, galera. Eu vou fazer umas bolinhas aqui, ó. Para enfeitar próximo ao olho, ó. Bem simples. Fiz fazendo. Vou parar aqui. Beleza? Agora aqui. Onde eu falei ali que era na bochecha, né? A parte do maxilar. Aquele ossinho ali do maxilar, da bochecha. Vou fazer essa... Uma flor. Olha como é fácil, ó. Fiz as pétalas. Vou fazer uma bolinha aqui no meio também. Uma meia bola, né? E uns tracinho aqui. Beleza? Olha lá que legal. Agora eu vou fazer umas folhas, ó. Vou fazer umas folhas. E vou fazer um arabescozinho aqui, ó. Passando aqui. Quer ver? Deixa aqui, ó. Olha lá. Fiz um arabesco. Beleza? Agora eu vou fazer aquele processo, né? Vou transferir tudo que eu fiz de um lado pro outro. Ó, bem simples. Lembrando que eu não tô apertando muito, né? Pra não ficar... Pra não rasgar. Aqui, ó. Tem que apertar mais aqui na beirada aqui, ó. Aperta linha. Esse desenho, galera, eu não vou colorir, não. Depois eu vou até fazer um vídeo colorindo ela. É porque ficou um pouquinho... Apesar que não foi tão demorado fazer essa caveira. Eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas não foi demorado. Aqui o mesmo passo, né? Que eu tô fazendo. O que eu fiz do outro lado, ó. Saiu igual, idêntico. Vou fazer aqui, ó. O círculo. Olha que legal. Tem problema ficar um pouquinho torto, não. Depois a gente arremata na canetinha na hora de contornar, né? Olha que massa. Já tá ficando pronto, hein? Falta pouco. Aqui, ó. Vou fazer uma estrelinha. No meio aqui, geralmente a gente não precisa espelhar. A gente faz como um coração, estrela. Só quando é uma coisa mais complicada, aqui a gente espelha, né? Vou fazer a sobrancelha dela, ó. A sobrancelha é bem fininha. Não vou inventar muita coisa, né? Agora, aqui no meio, vou fazer um coração. E vou fazer, ó. Como se fosse aquele buraco de chave, né? Como se fosse uma fechadura, ó. Olha lá, que legal, ó. É assim mesmo, ó. E aqui, vou fazer alguns arabesco enfeitando esse coração. Vou fazer pra dentro e pra fora, ó. Pra fora eu fiz um maior. Vou fazer outro aqui. Ó, vou fazer um outro aqui. Vou fazer umas folhinhas. Olha que maneiro. Vou fechar aqui. Isso aqui vai ser um coração, galera. Aqui, vou fazer aquela flor. Aquela flor que eu fiz ali na bochecha, né? Ó. A primeira aqui do meio. Não precisa espelhar. Pode fazer com um. Eu faço essa aqui. Faço uma outra aqui. Depois, na hora que eu virar, tudo que eu fizer desse lado vai ficar igual do outro, né? Ó, o arabesco. Ó, aqui a folhinha. Vou fazer outra aqui. Vou fazer outra aqui. Beleza? Aqui, vou fazer outra flor daquela, ó. A gente vai enfeitar ela bastante, né? Porque a caveira mexicana, geralmente, ela é bem enfeitada. Bem enfeitada e bem colorida. Só que essa eu só vou deixar preto e branco. Vou acertar aqui. Vou fazer mais alguma coisinha aqui, ó. Um arabesco aqui, né? Beleza. Acho que ela já ficou bem cheia. Agora, ó. O processo, né? Depois, galera, pode vir com a borracha e apagar aqui atrás, ó. Por isso que eu falei pra não apertar muito. Pra não ficar muito... Mas não danifica o desenho, não, ó. Fica normal, ó. Aqui, ó. Completando, né? Olha que massa. Lembrando aí, galera, que tá lá, tá curtindo, tá mandando bastante desenho. Quem conseguir fazer esse desenho aí, manda lá pra nossa página. Em breve, vou fazer o... A parte 3, né? O vídeo lá, o desenho dos inscritos. Parte 3, parte 4, parte 5. Vamos fazer bastante coisa. Galera, eu desenhei a caveira. Agora, eu vou inventar aqui, ó. Eu achei tão legal. Eu vi um desenho parecido. Essa caveira aqui, eu não olhei. Eu olhei um desenho parecido, né? Pra fazer minha caveira. Mas eu tô fazendo ela diferente de todas que eu vi. Aqui, galera, eu vou fazer um fone. Um fone de ouvido. Minha caveira vai tá ouvindo um som, ó. Vou fazer o fone também no estilo da caveira. Eu vou fazer ele... Ele... Bem enfeitado. Ó. Os adereços que eu colocar ali na caveira, eu vou fazer aqui também. Que eu vou acertar. Vou fazer um fone bem simples. Ele não é aquele fone grandão, todo pomposo, não. Eu sei que é o mais simples. Aqui, ó. Fiz ele aqui. Beleza. Agora, eu vou enfeitar ele, ó. Vou fazer essa parte de fora. Vou fazer aquela flor que eu fiz ali, ó. Na caveira. Vou fazer aqui, ó. Por dentro. Olha que massa. E aqui nessa parte que eu vou fazer só as bolinhas. Olha que legal. Fechou? Beleza. Lembrando, só vou fazer desse lado. Depois eu vou virar, vou riscar, vai ficar... Vou fazer o outro lado. Aqui, ó. A parte de baixo aqui, onde sai o fio. Vou fazer essas bolinhas. Fazer três bolinhas ali com uma bolinha dentro. Vou puxar o fio aqui. Vou parar aqui. E vou fazer uma bola. E vou fazer uma florzinha. Bem simples, ó. Isso aqui é uma florzinha bem simples. Depois eu vou botar tudo de preto. E aqui eu vou fazer essas bolinhas. Olha que massa. E aqui é o fio que vai terminar lá atrás. Beleza. Aqui, vou fazer uns raios. Como se estivesse saindo um som, né? Um som bem radical lá de dentro. Olha que maneiro. Vou fazer aqui. Vou fazer desse lado. Esse aqui eu fiz pra cima, né? Fez diferente do outro. Vou fazer outro aqui, ó. Olha como tá ficando legal. Isso aí. Agora aqui, que eu vou fazer aquela bola com aquela florzinha que eu fiz ali embaixo. Só pra dar uma enfeitada melhor aqui. Ficar melhor aqui no nosso fone, né? Depois a galera aí tem pedido bastante pra desenhar um fone de ouvido. Vou fazer um fone bem legal. A galera me pediu também pra desenhar um tênis da Nike, né? Um tênis da Adidas. Vamos ver, vamos ver. Tem bastante desenho aí pra gente fazer aí pro canal. Em breve aí vai ter bastante desenho. Mas vamos com calma, né, galera? Beleza, aqui, ó. Tô riscando, né? Onde eu fiz, só não vou riscar o fio. Aqui, ó. Riscando aquela parte dos raios. Aqui embaixo eu vou riscar. Só o fio ali que eu não risquei que eu vou ligar ele naquela bolinha embaixo. Aqui, galera. Eu já acelerei o vídeo. Eu não consegui gravar aquela outra parte. Já tô adiantando pra vocês, né? A gente já tá na parte aqui do contorno. Galera aí que acompanha aí meus desenhos sabe como é o contorno. Essa caneta é uma caneta fininha. E eu vou tapando bastante o lápis, ó. Eu tento tapar o máximo. Depois só o que eu achar que não ficou legal que eu apago ele. Algumas negras. Ó, algumas partes eu tô deixando mais grossa. Algumas partes eu tô deixando mais fina, né? Olha que maneiro, ó. Galera que não conhece nossa página no Facebook, Artesia Brasil. Vai lá, curte nossa página. Deixa um comentário lá, né? O que achou dos vídeos, o que vem achando. Compartilhem, galera. Compartilhem. A galera parou de compartilhar os vídeos. Pararam de compartilhar os posts. Vamos lá, dá uma ajuda aí pra gente crescer o nosso canal, né? Cada vez mais que cresce mais eu me interesso fazer o vídeo pra vocês. Ensinar o passo a passo. Pô, tá maneiro pra caramba. A galera tá se amarrando. Assim, eu tô me amarrando porque a galera tá conseguindo. Tão mandando lá pra mim, falando. Agradecendo, né? Que tão conseguindo desenhar. É isso aí. É isso aí que eu quero de vocês. Que vocês consigam mesmo. Então, não deixe de compartilhar, né? Os teus amigos aí nas redes sociais. Compartilha esse vídeo aí. Marque aí teus colegas lá na postagem lá. Valeu? Você sabe aí que a galera, a galera aí que gosta de desenhar, né? Você manda, manda. Colega que você sabe que gosta de desenhar, manda pra ele. Lá no Facebook, né? No YouTube, nas redes sociais. Me acompanhem lá no Instagram. Eu vou deixar embaixo aqui, ó. Embaixo desse vídeo, eu vou deixar os endereços aí das minhas redes sociais. Procura lá, né? É isso aí. Fechando já, ó. Olha aqui o fio. Eu fiz um pedaço dele, eu fiz mais grosso, né? Olha que maneiro, ó. Preenchendo. Preenchendo aqui, ó. O raio aqui. Ficou muito legal. Eu me amarrei nessa caveira. Eu vou ver se eu faço outras. É isso aí, galera. Finalizando, né? É isso aí, ó. Meu nome é Pado Abastos. Nosso desenho ficou assim, ó. Espero que gostem. Espero aí que vocês consigam fazer o desenho. Não deixe de se inscrever. Você que não é inscrito, galera. Não deixe de se inscrever. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Deixa teu like, né? Pra ajudar nosso canal. Nosso canal tá crescendo com a ajuda de vocês. É isso aí, galera. Grande salve. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.